E aí família, Fife na voz, cê vou e fui hein, Yarumaz, Lanterná, Gimas, Gimas, e aí, pode me chamar, Kuzão? Pode me chamar, que hoje eu vou tá lá, que hoje eu vou tá lá, pode vir dançar, deixa eles falar, deixa eles pousar, deixa, deixa. Mano, eu tô cantando, eu tô suave, cê é louco, e só de olhar de longe, mano, é mó viagem, negra foda, preta foda, e eu sou foda, só é final feliz, se a noite acaba numa foda, e não sufoca, que eu só vou tirar uma foto, e nós já volta, depois do show, é pra minha casa, e nada mais importa, essa mina, ela é foda, desse jeito, mim, dói, dá rebola, e vem por cima, e nós dois juntos. Melhor que Queen, Tarantino, ela que cacertinho, se não me mata, eu te mato, e nós dois morre sorrindo, eu só preciso de uma noite, uma caneta, faço uns rap, tomo um vinho, sou da noite, no mundo corro sozinho. Tenho que fechar, meu peito pra guiar minha mente, então, deixa eu buscar, cê tomar meu coração, se sei quer ser mentira, bem-vindo, não tem tão. Muito cobiçada, mas não tá acostumada, cansada de ser taxada de otária, com os relacionamentos antigos, não deram certo, ela só tá afim de conhecer o mano correto, ou diferente desse que paga de carro e moto, achando que na vida só dá o golpe, é o foco, não, quer ficar vivendo de ostentação, ela quer viver outra aventura, prazer só Robin Hood te levo, Pra outra loucura, por isso eu não ando chapado, pra mandar uma rima sendo sóbrio, mas na pura adrenalina, vamos brindar do melhor vinho, xingar o cenofobite, mais uma dose de uísque, essa é a letra, isso que eu prezo, nega, não vem me criticar, nem fala do meu dialeto, que a vida é feita de escolha, essa foi a minha de me expressar no pedaço da folha, agora Bico não se emociona, olha a sua volta e tenta mudar o que te questiona, cê quer tirar vantagem de navona, Mas todas as mina da garupa já morderam a minha fronha, e já morderam a minha fronha, e já morderam a minha fronha, pode me chamar, que hoje eu vou tá lá, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, pode me dançar, deixa ele falar, deixa, 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 Se olhar vai na lua, um brinde a madrugada, dois copos de você no ar, nós dois não vale nada, e vem por cima de novo, joga o cabelo em mim, tentando se encontrar, e a noite não tem mais fim, cê me provoca a negar, sabe qual é meu estilo, cê gosta é, vem rebolando por cima, Prazer bandida, adorei te ver de novo, passei a minha barba beijando seu corpo todo, vamos ver o sol se posse, pá, jogar o cabelo ao vento, com você a madrugada é toda nossa, Nós no pião e o verde já tá na cabeça, no desbarão e ver se data anota a placa, o nosso envolvimento é além da conta, valeu bandida. Tive que reescrever minha letra, era tanta coisa que tava na minha cabeça, independente do que aconteça, vê se crença, vê se crença, desapareça da minha vida ou a pariça, sigo sem crença, bato de frente até com as minhas demências. No teu olhar, eu quero me encontrar, no teu cheiro eu quero me aprofundar, é tanta coisa inexplicável que nem dá pra contestar, na cama eu sei que você vai se entregar, você falou que só eu tinha que mudar, a realidade é que nenhum de nós dois sabe dialogar, a minha voz as vezes nem eu quero escutar. Vai segurando, vai segurando, vai segurando, vai Saraposas aposar, deixa Saraposa pra lá, só deixar, vaiDEN Pode me chamar, E hoje eu vou tá lá, e hoje eu vou tá lá Pode vir, pode vir dançar Deixa, 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 deixa E é o Pipe Família, tamo junto aí ó Lanterna na voz, Yaru Mas, Gimas Nego aí ó, Monstro, Cevô, Plu, Plu, Plu Vai segurando Dorme no barulho Graça Invejaria, Vibe Davi, pra chamar, papai Patrocinado, hein, chama Beba com moderação, viu Segura, segura, segura que não para aí não, filho, não para aí não, entendeu Desde mil e anos fazendo os trampos, chama Quem que canta essa? Ah, do nada, love song E aí, pras menininhas, pras menininhas? Chora Essa mina é louca Essa mina é louca, pede pra pôr na boca Sabe que eu reconheço quando olha pra mim, já quer tirar roupa e ela tá empolgada Fazendo sessão de roupa, fazendo sessão de roupa E aí, Vibe, sei que tá assim, vai com calma, tô fazendo meu din, prometo que já já esse ano nós tá aí, eu tô fazendo vários hit, confesso tenho bem mais pra dar, nessa linha desse feat eu venho aqui te falar, importância que cê tem pra todo amor eu te dar, e agora cê vai sentar, então desce e rebola na glock do pai, essa bunda ela quica gostosa demais, me chamando de Superman, tem criptonita, e aí, criptonita, codendo copo ela é sagaz, gosta dos preto que porta e até se conforta, quando nós tá nos baile com os bolsos cheio de nota, cheio de droga De versácio é ok, te monte o cê tem, cheirosa ela vem, no sal se cê entregou, trocando fatos e resenha nem se intimidou, e hoje eu tô assim, olha bem pra mim, vamos até o fim Sabe que hoje eu tô demais, porque a morena é sagaz, essa mina é louca, pede pra pôr na boca Sabe que eu reconheço quando olha pra mim, quando olha pra mim, ela tá empolgada, fazendo sessão de rouca, ei, fazendo sessão de rouca Supergirl, supermano, hoje sou seu preto, quero sentir todo seu cheiro, hoje nós se perde pelo apartamento, quem disse que eu quero viver só o momento? Quem disse? É a mulher mais linda, cabelo curtinho, tapa na minha cara esse seu sorriso Eu com os baseados, falou que até dá uns tragos, pra transar bem gostoso e fazer de malvado Me deixa sem jeito, mas bebendo quente, nadar é pra sempre, meu vício é você O tempo correndo, eu falando de amor, seu corpo, meu corpo e no corpo um caloço Você me apaixonou, eu te apaixonei, mais linda do mundo e até achei que foi sorte Dentro de mim, fiquei assim, pensando no futuro, gastando um malote Foi bem fácil pra mim, te olhando rebolar, me fazendo sorrir, é assim, perfeição Minha mão no seu peito, gastando um pataco, pra mim tá perfeito Já falou que ok, lingerie também, toda, toda tem Valeu bandido, arrumou o coração, entrou sem pedir, cuidou sem permissão Ganhei no tom, decote, batom, sorriso, marquinhas, tatu, você é tudo de bom Tudo de bom, essa mina é louca, pede pra pôr na boca Sabe que eu reconheço quando olha pra mim Já quer tirar roupa, ela tá empolgada Fazendo sessão de rouca Fazendo sessão de rouca Logo menos clipada, braba, né? Luka, perturbada É isso mesmo, rapaziada, e faz fé disso tudo Salve guimas na voz, cê voa de novo Guiar o maço e o mano lanterna, certo? Todo mundo junto, misturado, daquela forma Aí ó, cê quer? Corre atrás e faz, certo? Um abraço Sessão de rouca é o nome dessa, hein? Aí ó, filipinho, Mike Mike? Tetei Tetei, tetei Aê Certo? Bolsonaro Seu vacilão Nada pra eles, tudo pra nós, entendeu? E depois é nós de novo Foda-se A Braba Caralho Isso tá nova, vai segurando Vai segurando Dorme no barulho, pra cê ver Yeah, vai fit Vai fit Vai fit Set, set, set Oi Set, set Vai fit Vai fit Seguindo em frente mantendo a postura Já chamaram a viatura Tentaram me oprimir Mas não para pra relaxar Meu copo de dream Dinheiro no bolso quero sim Acelerando de nave Nave ouvindo Tupac No peito tatuado Tug life Tô voando alto Joias me deixa relaxado Brilho é ocula Brilho é ocula Pode chamar a nasa Não paro de avançar limite É universo e aromas E aroma Meu cadelo De concreto Minhas palavras Certo Salve pro Simão Decreto Quebrada Escuridão Taça quebrada Tissa macabra Ideias pra trocar Não acaba Curtai As cabeçadas Cobra Buscai O cobre Da inteligência Panta O Dremenay Ok De Ferrari Passando por aqui Agora vai olhar pra mim Corrente Catie pode até correr Não vou olhar É pra você Antes não tinha nada Hoje posso tudo Hoje posso tudo Hoje posso tudo Dinheiro faz os homens brigarem Por aqui O dinheiro me proporcionou O melhor pra mim Minha família Pro meu filho Até me arrisco construir Uma marca de roupa Do nada Ajuda aqueles que mais necessitam Gratificante olhar Da menina Pro ganhar O brinquedo Da vitrine O menor Soltando pipa Hoje o vidro Me reflete E trinco Pra irritar Pra brilhar Minha família Toda reunida Taça pro ar Vamos brindar Hoje pra se alimentar Tem caviar Tá Tá fi Toma Do nada E aí Caviar fi Caviar Chama Só quero o melhor pra minha família Pra todos aqueles que tá na correria Certo? Sofrimento já passamos demais Deixa as neuroses de lado E vamo atrás O corre é esse pai Tá ligado? Um guerreiro só é forte depois das lutas Pega a cicatriz e vai Entendeu? Ouro fi Quero ouro Tem leão sem cicatriz não Isso aí E aí Vocês gostam de viajar De teus bagulhar tipo assim ó Mais do que sete cor Magia além da vida pra vocês É tipo inédito Não é que tô No meu caminho certo Me abstivo e parei com álcool Seu pensador Estudei Reformagem pra poder entender a carne Vi que tudo é passageiro e todos morrem Estudei psicanálise pra poder entender a mente Eu parei de comer carne Não quero a energia dos que morrem Sobretudo nos conforme Nada que se some Tudo se transforma em energia Velha se renova em masturbação Concentração de energia Tampo seu umbigo proteção Boas vibrações não é uma marca Parei de falar como se fosse algo que se importa Tem setenta por cento de álcool que cê escuta Só te afeta e só te vibra Medite Renove-se 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 irmão Renove-se irmão Sua mente é muito mais do que cê sabe Renove-se de coisas boas e voa Fale do não Nem pensa Rola em sua volta e vê mesmo se compensa Para o precipício falta menos de um passo Sua mente vai além do que o corpo pensa Representa atividade Quero ver os meus Atividade 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 Pense em seus valores Nem sempre o seu fato pode ser minha verdade Fica avontes Não tá tarde Quer papo de visão? Eu te passo de verdade Sempre que olhar o próximo e quiser fazer uma crítica Deixa pra lá Sem maldade Família é uma sorte e o Bolsonaro Desculpa aí Já vai tarde Mas fica a mim sem volta Depois que escutou Uma vez no que esquece Sem maldade Sem maldade Em carro no céu Viajo com os astros Minha mente é eu que faço A cada passo é uma troca de um Apassamos as mesmas trentas Mesmo em outros multiverso Energia Desde o início Flertando com o cosmo A beira do abismo Se eu morro eu sou enterrado Eu viro Energia E a magia No inconsciente Da sua mente Você escuta Você pira e dança Para uma descida Para uma descida Temos a mesma subida Tudo é ponto de vista Sua mente é muito mais do que você sabe Renove-se de coisas boas e voa Desde o início Flertando com o cosmo A beira do abismo Se eu morro eu sou enterrado Eu vivo Energia E a magia O inconsciente Da sua mente Você escuta Você pira e dança 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 Vem com nós E ai O bagulho é o seguinte Vamo vivendo num mundo ai De muita desigualdade Entendeu? Muita luta pra nós E nós não para Tá ligado? Isso é o Five É o irmão ajudando o outro Estenda a mão pro seu irmão do lado Vamo amar mais o próximo Demorou? Vamo fazer pelo certo Correr atrás do nosso Que é tempos de luta Temos que nos prender Um nos outros Entendeu? Vamo que vamo É o Five Palavras não são só palavras A mais Rapaziada A turminha do Five É o Five É o quintal do Five Certo rapaziada Chega pra andar devagarzinho É Que logo menos tem mais Tô me enjoado Eu tô um nojo hoje Eu tô um nojo Chama nós Preciso pagar aluguel Chama, chama Ai É isso ai rapaziada E ai Rimu Daquele jeito Pega a visão Vem fi Doito na porta Ali o Ken Ken, Ken, Ken Tem que nada de salsa Cheira mó bang Mistura ao crush Nada mal Foda o conjunto da gang Pega o ninja Pique o Uten Só do futuro com recheio Undercrawl Chega então sai do comodo Pensei o comodo Pra tu que tava comodo Tu que tava comodo Não quebrei da coco Mais isa como eu tô Venenoso como o dragon de gordo Jogo, bandeja é toco Polinha de soco Virou pó Não precisa mais que o sopro O bravo tá pouco Logo menos tô Não quero ver, pô Vamo lá, vai Let it go 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 Frio, frozen Gril e correm Põe o tio tá content Let it go 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 Frio, frozen Gril e correm Põe no pep O chute acontece Tô nos trampo Tô na tiro Yeah Nem corro Tô na cena com esses cara Só louco Nem corro Essa droga de trap É mó bosta Falaram que com isso Que eu vou ganhar o jogo O jogo Tô fazendo essa merda de trap Cês ainda falam que meus versos falam em ouro Drogas, carros, cocaine, nada bem Na mão de menores Ponto 40 esquerpa Pintem cup na cita, revolve Todos meus seus sagrais Prê, pré, pré, pré Só busca malote Só busca malote Fife é a cena Se peita tu jaz Vai dar oi pros revolve Mas que trash tá na minha mira Quero ver se é pica Fala que é zica Nós do Fife É tudo pé no peito Se brotar na minha frente Pode pá que não é xixi Carradinho na cintura Sempre a mil Os garupa nem me viu Os paisanas que brotam no bailão Das menores já ganharam Que é civil E puta que pariu Descarrega esse fuzil Jão Vários crack na madruga Sempre tem moleque na miúda Estudando pra carai Pra sair dessa porra E não escutar E parar na sepultura Cara atira atrás de mim Tá ligado que é fuga Se eles me pegam O final é sempre surra Se amanhã o estoura Com promoção em Filadélfia Mãe Te dou tudo na miúda Salve já foi dado Vou ter que voar Vou ter que voar Nesse flow de a milhão Nas compactas da favela Eu tive que chamar Ok ok Nadia e Aragão Pé no peito do sistema Já tá de flama Já tá de flama Tá tremendo na função Nem dá tempo de reação Pra tentar sacar Ok ok Vai de 4 pro caixão Gui Lembra aquela fita Que falei contigo Que tava esperando Dar a nossa hora Falar pros menor Que se acha bandido Tem peito pra bater Sem recuar na frente da tropa Cê bem do louco Que corre comigo Quando eu tiver boneco Vai poder também falar Que tava lá Viraliza nas ruas Enquanto isso Que nossa cara Vê um monte de raposa E buça tá chorando Ganha cifrão Deixa as bi louca Tipo armagedon Descendo com a glock na boca Ganha cifrão Deixa as bi louca Tipo armagedon Descendo com a glock na boca Ladrão Use 12 pente fura Kank na mesa de mandra Que é o esquema Só bota a cara Pra ver se a parafau Não vai ser teu pior problema Hoje eu que roubo a cena Trazendo tudo que os elementos do sistema Nos contraem Se 17 é o B.O. Pega o meu macete Bota o meu colete Foda-se e vai Menino envolvido Amigo dos amigos Timídio e terrível Mudamos e fez forte Certeza que o topo é nosso E nós sempre tá forte Com os dois pés no peito Amigal Cê te fez E olha direito a balança da vida Vê se compensa A fera tá mansa É dia de caça É nós que descama É sem ofensa Na contramão Do que tu vejo vários Num busca melhor O bagulho é serão Lanterna me chama Chamei o neguinho Cê foi já pensante Vou ver logo o rio E o coletividade dos irmão tá bom No corre das notas Hoje eu quero que é meu Se não tá provado Sublinha a nota Com os dois pés na porta Só pra derrubar Sempre foi verdade Que nós faz bem feitos Som de conteúdo Sempre mó respeito Maloca pro centro De dentro pra fora Que mó sentimento Chegou a nossa hora E é que eu quero Poder viver bem E no corre gastando vintém Na certeza que amanhã também Posso tá em Londres Mas não me convém E a família é humilde E eu sou um dos mais brabo Diamante pra dama Quero tudo mais caro O que eu quero é dinheiro Eu faço por amor Bandidade das unhas Eu sou compositor E faço o maior favor Botando levada nos festes, caralho Nós é compositor Na mesma batida Se cê também tá Papo reto é pouco Eu não vou estender Vivência de cria Poucos vão entender Querer não é poder Querer não é poder Querer é poder Falaram que eu não ia conseguir Olha quem tá aqui Passando a visão Caneta na mão Orgulho nos olhares dos irmão Orgulho nos olhares dos irmão Solta a voz pra não surtar Fife tomando de assalto Ela não parou de olhar Bandido com a festa pro alto Let it go, let it go Tô cegando os pau só com meu brilho Let it go, let it go Pra isso puxa saca Eu puxo o gato Ele arumando a rima Fife é ofício Trago o det jaga Ves que jeito Entra mano nessa track Rimo Salve Kimo Nego Diego Willow Uhá Quero ver peitar o bando Uhá Quer saber quem eu sou É só ver com quem eu ando Fechou Certo É o Fife, entendeu rapaziada É força, ambição, integridade, família, ilícito Carai Só um pouquinho do que a gente é e do que a gente faz, certo? Nem a bola de meia que a gente faz, certo? Acompanha mesmo família, tá ligado Mandar um beijão pro meu filho que é tudo por você, molecão Tá ligado No Levi Tá ligado Quem curtir compartilha aquelas coisas Aquele jeito, daquele jeito